Dia 15 de maio, esquenta BD há 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, show de MC Hariel e batalha com 10 mil em premiação. Quer saber como participar? Arrasta pra cima! Já tá na área, já, barulho iria, já. Já tá na área, agora sim, Bob. Pode ir, já apresentar quem vai ser os dois primeiros que vai tá fazendo aí a vai. Vamos dar um boa noite pra galera aí, pra deixar a galera se apresentar. Se apresente aí, menino da Brilhante. Ih, ih, tá saindo, tá saindo. Tranquilex, estamos com ele. Salve aí, família, da Bramina Voice, certo? Diretamente do extremo leste de São Paulo, salve aí pra cidade Tiradentes. E meu parceiro Gerrep pediu que você manda um salve pra ele. Gerrep? Ô, Gerrep, tamo junto, mano. Um abraço pra você, obrigado pela audiência aí, mano. Certo. Salve, família. Cante, diretamente do Líbano, Barueri. É isso aí. Salve pra todo mundo aí, vai rolar um bagulho muito foda. Muita saudade das batalhas, certo, mano? Satisfação WM. Nosso MC aí, representante de São Paulo, tá ligado? Prazer estar aqui na 105, certo, irmão? E queria só deixar um salve pro meu pai, que acompanha pra caralho. Da hora, qual que é o nome do seu pai, Cante? Marcos, Marcão. Ô, seu Marcão, ninguém dorme hoje, hein, seu Marcão. Tirar uma onda, hein, mano? Bravo demais. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia com os MCs, porque tem muito pra falar, projetos, álbuns, criada, carreira... Eu só queria perguntar, Bob, antes da gente começar, de onde que eles são? De onde que é o Cante e o WM? O Cante é de Barueri, do bairro Líbano. WM da cidade Tiradentes. Zona Leste, Tiradentes ali. Zona Oeste versus Zona Oeste aqui na casa. Ó, então, hoje, a Zona Leste e a Zona Oeste estão representadas aqui, hein? Então, é a Batalha da Aldeia aqui na 105 FM, com o Cante da Zona Oeste, certo, Cante? Isso aí. O Cante da Zona Oeste, isso, e o WM Cidade Tiradentes. Tiradentes, é só tirar da... Senão não tá saindo a voz. E aí, Bob? Bob, fala um pouquinho, Bob, antes da gente começar a batalha aqui, fala um pouquinho sobre o sorteio que vocês estão fazendo, sobre a final. Dá esse papo aí, Bob, por favor. Bacana, bacana. Bora falar sobre o nosso evento, que vai acontecer no dia 15 de maio, um sabadão. Praticamente daqui a um mês, a gente vai estar fazendo uma live show com 16 MCs e a premiação histórica de 10 mil reais para o campeão. E aí, a gente confirmou essa semana já o show de UMC, a Hariel, também vai fazer uma live show no nosso evento, certo? Representando o funk, o rap de São Paulo. E também, para o nosso público que quiser participar, vamos sortear pela primeira vez também um Jeep Renegade 0km, um iPhone 12 e um PC Gamer. Galera, para você participar do sorteio, corre lá no Instagram, Batalha da Aldeia. Vai ter o link lá, fixado no nosso perfil. Ali você consegue seu número da sorte. Para assistir a live, galera, é só acessar a Twitch da Aldeia no dia 15 e concorrer também ao sorteio através do link, fechou? É isso aí, família. Vamos que bom. Show de bola. Então, bora começar essa batalha, né, Bob? Porque o povo está em casa. Explica para quem está em casa, Bob, como que foi feito, por que o Cante e o WM estão de primeiro, como que vai ser a sequência. Fala para quem está em casa, quem está ouvindo pela 105 e quem está assistindo pelo YouTube, Twitch e Facebook, como vai funcionar. Galera, foi feito o sorteio aqui, Cante vs WM. Serão quatro versos, certo? Que vão ser feitos quatro vezes. Então, não, vai ser dois versos quatro vezes, beleza? Então vai ser uma batalha bate e volta. É bem interativa, sabe? Não é aquela que fica 30 segundos para depois fazer 30 segundos. É tudo mais interativo. Então vocês vão ver como que vai ser, galera. Espero que vocês gostem. Você que está aí de carro, passeando aí pela cidade, ou você está trabalhando, mano, se conecte aí, mano. Preste bastante atenção nas rimas, porque a molecada também está na internet conectada com nós aqui, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, então. DJ, fazer o seguinte, eu vou parar aqui o instrumental daqui. Você já pode soltar o instrumental. Vamos falar mais uma vez o nome do DJ. DJ, vem aqui dar uma boa noite. Dá para você vir aqui rapidinho? A gente, rapidinho vem aqui. Mas vem aqui para você aparecer na imagem também. Esse é o brabo, o DJ do França, certo? O DJ que vai ficar fazendo os instrumentais. Dá uma boa noite para quem está em casa aí. Boa noite, comunidade. Boa noite, comunidade com vocês aí do outro lado. E aí, DJ Du, você é de onde, Du? Eu sou do Jacanã. Jacanã? Zona Norte está em peso também aqui, né, meu? Está, está, você está bombando. Show de bola. Obrigado, Du. Tamo junto e misturado. É nóis, monstrão. E vai soltar a braba, hein? Vai soltar a braba. Então, bora começar, Bob. A partir de agora, você está no comando da nave 105.1 FM. É com você, Bob13. Primeira batalha da noite. O PDA no Encontro das Trimos. Cante MC versus WM. Batalha bate e volta. W, ele começa. Todo mundo que está em casa. Todo mundo que está em buscados. Todo mundo que está na Twitch. Todo mundo que está no Facebook. Chega comigo. Eu quero ver. Eu quero ver. Sangue. Tipo assim, tipo assim. Pois SP é a terra da garoa. Rima boa mesmo, clima frio. Pra mostrar que a gente faz rap nesse campo hostil. Pro você entender que você é um moleque mimado. Cuidado onde você pisa. Minha rima é só um campo minado. Uou, uou. Você não manda bem. É a terra da garoa. Olha que coincidência. Apanhando pro Aquaman. Como você fala que eu sou moleque mimado. Mano, eu só cresci correndo nos campos minados. No campo minado. Na quebrada, você não tem lábia. Superman tem esperança. Aquaman só tem tilápia. É a diferença entre nós. Eu faço rima. Por isso que hip hop eleva minha autoestima. É isso aí, eu sou otário. Então faz o seguinte. Bota uns tubarões no seu aquário. Pra ver se você é homem mesmo. Disso daí. Se você tá ligado. Que mano, eu te dou aula de free. Pode crer, né? Meu parceiro. Você não tá no instrumental. Passa mal. Por isso que eu faço rap. Que é fora do normal. Fazendo a rima paranormal. Tem um tubarão no aquário. E leões no meu quintal. Não é isso não, meu mano. Você rima pouco. E leva pipoco. Você faz rap paranormal. Faço rap pra louco. Pode ter certeza que é sem engano. Não passo pano rap pros louco. Que são corintianos. São corintiano. Mas eu sou são paulino. Desde menino. Mas hip hop. Assumo que é meu hino. Eu não falo de torcida. Aqui eu sou sagaz. Entre a guerra no futebol. Meu parceiro. Eu proclamo a paz. Você proclama a paz. Tudo bem. Mas o assunto é futebol. E nesse assunto você não manda bem. Até porque você pode parar. Não jogava bem. De volante. Nem tendo sua CNH. Bom, bom, bom. Dei, dei, dei. Que isso? Tá maluco, papai. Esse foi o primeiro round, certo? WM no ataque. Cante MC na resposta. Galerinha de casa aí que tá na plataforma Twitch. Tem direito de ser o jurado da noite. Então a votação vai ser aberta a partir de agora. Um minutinho pra você escolher quem levou o primeiro round, certo? Ô, Bob. Vamos fazer o seguinte. Eu vou rolar um som enquanto rola a votação. Pode ser? Vou rolar um som enquanto enrola a votação. É o tempo da galera tomar uma água. E aí a gente volta. DJ, segura o beat aí um minutinho. Ó, deixa eu só dar uma... Só um minutinho, DJ. Desculpa. É que assim, na rádio, audiência, ela é rotativa. É só explicar pra galera que de repente sintonizou agora. Acabou de ligar. Tá rolando batalha da aldeia. Explica, Bob. Já rolou o primeiro duelo com o Cante e o WM. Quem venceu foi o Cante, correto? Primeiro round, certo? Tá sendo a primeira batalha da noite. O primeiro round aconteceu entre WM e Cante. E Cante acabou de levar o primeiro round, certo? Batalha de rima improvisada, galera. Então bora. Bora continuar a batalha da aldeia e o encontro das tribos hoje. Ninguém dorme! Mano, olha aqui pela tela. Você sabe que nunca vai ganhar. E até lá, você tá fraquinho na rima. Pô, fazer um projetinho, fela. Pra ver se você mandar bem. Você tá ligado, mano? Que você não vai além. Quando eu começo a rimar, você começa a desanimar. Porque eu miro na sua cara e é Bang Bang. Não é Bang Bang. É WM, chega aqui e a gente se rola. Por isso que eu vou fazer, não tem mais de marola. Projeto que eu faço é levar rap pros menor que tá na escola. É que eu sou o trem, sai da frente. Você vai sentir o flow, cidade. Pode ter certeza, meu mano. Pode pôr que não é saco, mas você perdeu. Como você leva um bagulho pra escola que nem você ainda aprendeu. Para com isso, você tá ligado, meu mano. Seu rap é esse compromisso, por isso, meu mano. Pode ter certeza que o monstro já saiu da jaula, mano. Deixa que o pai aqui dá aula. Você não dá aula, tá ligado, camarada? Que eu já sigo na estrada, na rima, faço o com a bolo. Eu falo o rima, por favor, você tá esquecendo que o aluno aprende com o professor. Por isso que eu sigo aqui desenvolvendo tanto tempo que quando eu faço rima, esse aqui é meu legado. A nota diferente é que você é professor, que esqueceu que tem que ter sua aprendizagem. Wow, wow, hey, hey, pega o flow. Você tá ligado, meu mano, que o moleque vem. Vou fazendo aquela rima que corta o seu pescoço, tipo Frank, Frank. Pode pôr, meu mano, que minha linha de raciocínio é o caso. O aluno aprende com o professor, então você foi o meu maior fracasso. Eu não sou seu aluno, meu parceiro, pois eu aprendi com a rua. Uma coisa eu vou explicar, uma coisa que eu fiz. Eu aprendi na rua, eu olhei na rua, cante, cê não tava lá. Ó, por isso que eu vejo de lojão, tá ligado o que eu vou fazendo? Sente o ataque, sente o ataque. Você vai de freem, freem, eu vou de vão, como tu pega no zigzag. Para com isso, menino, você tá ligado que eu te elimino, que esse é engano. Como que eu não tava lá se eu só te vi chegar na batalha de três anos? Pô, para com isso, meu mano. Você tá ligado que cê aprende? Pelo amor, sinceramente, eu deveria te ter atropelado. Eu só coloquei em três anos, pode falar, parceiro, que agora eu preparo. Pois eu intercalo, seu erro é pensar que só existe a batalha da aldeia dentro de São Paulo. Só por isso que eu fui desenvolvendo. Eu vou fazer pra dizer, enquanto você tava na aldeia, eu também tava no mesmo corre que você lá na batalha da CP. Papai do céu, eu falei pra vocês que o bichinho ia pegar, meus amigos. Que isso, mano. Esse foi o segundo round entre Cante MC no ataque e WM na resposta, certo? Certo, Bob. Só lembrando pra quem tá em casa, nós estamos ao vivo pelo Facebook do Encontro das Tribos, facebook.com.br Encontro das Tribos Oficial. Estamos ao vivo também na Twitch da Batalha da Aldeia. É só Batalha da Aldeia, Bob, na Twitch? Digitou Batalha da Aldeia, tá vendo lá na Twitch. Estamos ao vivo também pelo canal do YouTube do Encontro das Tribos TV. E pela 105FM, a rádio que é só alegria. DJ, deixa um mitzinho aí de instrumental pra gente mandar alguns abraços aqui enquanto tá rolando a votação. Tá rolando aí, JP, a votação? Votação valendo na Twitch, hein? Votação valendo na Twitch. Deixa um pouquinho baixinho aí. Ó, deixa eu ver aqui o Flávio. Flávio Peixoto falou. E aí, Aldeia? Tamo junto! Junto! Junto e misturado. Flávio Peixoto, Zona Leste de São Paulo. Andréia Melo também tá assistindo, acabou de chegar aqui agora. O Felipe Souza. O Hélder Laurentino também acabou de chegar. Tiago SCCP também. Damião. Tamo junto, Damião. Guarulhos Pimenta. Um abraço pra Guarumai, que é toda a galera de Guarulhos aí. Tamo junto e misturado. E aí, JP? Já tem já o resultado? Já passou por Bob? Já? Por um voto de diferença, meus amigos. Cante próxima fase! Um voto de diferença? Um voto de diferença. Um voto, hein, mano? Que isso? Um terceirinho, hein? Um voto? Mas, ó, vou falar pra você, viu? Foi realmente espetacular agora essa segunda... Esse segundo round agora foi pancada. Galera, vocês querem mandar um abraço? Falar alguma coisa? Falar das redes sociais de vocês? Trabalho de vocês? Fica à vontade antes da gente fazer a próxima passagem. Pedi só pro Du deixar um pouquinho mais baixo só do... Isso. Um pouquinho mais baixo, Du. Beleza. Pode ir? Pode ir, fica à vontade, Damião. Salve favela, salve quebrada. Antes de tudo, quero deixar um abraço aí pra minha família, meu pai e minha mãe que estão me acompanhando nesse momento lá em casa. Todo mundo aí da CDD, da cidade Tiradentes, que eu sei que tá acompanhando. A Zona Leste também em peso, acompanhando o progresso dos MC. Hoje da Zona Leste tá eu e o Andrade aqui, entendeu? Agradecer a oportunidade pela Batalha da Aldeia, o Encontro das Tribos, sabe? Poder encostar aqui, mal satisfação. E é isso, mano. Quero deixar um forte abraço pra geral. E quem quiser acompanhar o trabalho, é só ir lá no Instagram e pesquisar WMO Pelegrino. A gente nunca tá parado, isso é o Pelegrino. Peraí, peraí, peraí. WMO Pelegrino. O Pelegrino. O Pelegrino, o moleque é chato, né, moleque? O Pelegrino. Tá certo, irmão. E aí, você tá com algum trabalho aí, clipe, música? Eu tô participando de uns projetos da Aldeia Record, certo? Quem quiser acompanhar mais sobre meus trabalhos, é só ir lá no canal da Aldeia Record. Legal. Tem o Som da NASA, tem o Sete do Greasy, sabe? E tem muito mais projetos aí vindo pela frente, entendeu? É porque como vem essa pandemia, ficou todo mundo parado, eu tô trancafiado em casa, certo? E já deixando a técnica, fica em casa, usa máscara, né? Que é importante. Mas é isso, mano. Projetos futuros ainda tô escrevendo. Mas quem quiser ver o que já tem, é só ir lá no canal da Aldeia Record. Bacana, velho. Obrigado, viu, pela presença aí. Tamo junto. Nome da família, encontra das tribos aí. Obrigado mesmo aí. E aí, Cante, fica bom antes aí, falar dos trabalhos. E aí, família, satisfação monstra tá aqui, tá ligado? Queria deixar um salve primeiramente pra todo mundo que ama rap, ama hip hop, ama música, tá ligado? Isso daí mantém várias pessoas vivas. E eu sou mais um aí, grato por isso. Queria deixar um grande abraço pra minha mulher, pros meus filhos que tão me assistindo aí agora. E pra todo mundo que trabalha comigo aí, minha quebrada do Líbano, tá ligado, mano? Todas as quebradas que acompanham a gente. Queria agradecer muito por estar aqui, tá ligado, mano? Faz um tempo que eu não sinto esse clima de confronto, pá. Olho no olho, né? O bagulho tá sinistro, né? Tá foda. Muita saudade, mano, das batalhas, tá ligado? Presenciais. Mas tamo aqui, mano, vivão e vivendo, tá ligado? E é isso aí, mano. Queria só deixar esse salve aí, certo? Quem quiser me acompanhar aí, só botar Cante com K em todas as redes que deve aparecer alguma coisa. Ô, Cante, e você falou da questão da saudade. E é que aqui, só estamos nós no estúdio aqui. Mas do outro lado, você nem imagina. Talvez seja a maior plateia que já tá acontecendo a batalha. Porque assim, hoje a 105, ela pega em 200 cidades do interior de São Paulo, mais de 200 cidades. Toda São Paulo, capital, sul, leste, oeste, norte. Grande ABCD, Baixada Santista, sul de Minas, norte do Paraná. Muita gente. E o mundo afora pelas plataformas digitais que nós estamos. É a Twitch da Batalha da Aldeia. É a nova plateia, né, mano? A nova plateia, né? Multiplataforma. Então você imagina a galera no Brasil, no mundo inteiro, podendo ter só oportunidade de assistir ou de ouvir a batalha hoje, velho. Isso aí é muito bom, né, mano? Eu tenho certeza que isso aqui tá alegrando o coração de várias pessoas que estão aí agora, né, mano? Em casa, querendo ou não, ou trabalhando, né? Muitas pessoas ouvem trabalhando, né, mano? Sim. Então é uma satisfação, mas satisfatório ainda saber que tantas pessoas assim, de tantos lugares, estão acompanhando essa obra de arte que a gente veio fazer aqui, tá ligado? Satisfação mesmo. Da hora, tamo junto. Bob, vão rolar dois sons aqui, é o tempo que os próximos MCs se preparam, a gente ajeita tudo. A galera continua acompanhando as imagens pela live, tá? Talvez pode ficar mudo, porque música tem o direito autoral, mas acho que não vai. Pro golpe eu não volto nunca mais. Vou dar-se o preconceito dos seus pais. Descarrega o peito todo pela minha família, cola e testa a febre. Quem nunca pisou no lodo pra juntar umas milha vai querer que eu quebre. Pros que só pisou não sou do...